Salve galera, bem-vindos ao canal Tio Joy, e eu estou aqui no laucho da Epic, sabe que essa semana ó, saiu o game Richmond 3, ele saiu com um game com preço bacana ó, 113,99, para um lançamento, o preço está bom, e outra coisa interessante também, os meus amigos aí, lá da Adrenaline, testaram esse jogo numa 3200G, e ele rodou lindamente numa 3200G, então numa 3200G, ele tem um desempenho ainda melhor, eu estou bem curioso para testar esse game aqui, mas eu não vou comprar, não vou comprar e não vou baixar o pirata, eu vou esperar a Epic me mandar o jogo, eu vou esperar sentado né, ó, médium, game que está disponível em 28 agora, no Gamepad, está aqui na minha venda com desconto, eu tenho que admitir para vocês que a Epic está com ótimos preços aqui em alguns jogos, ó, Scott Pilgrim, que é um quadrinho muito famoso, e também tem um filme, tá, então é um quadrinho e um filme, e é um jogão, tá, tá aí, lançamento, pois bem, vou mostrar um pouco né, do que eles tem disponível aqui, e hoje, o game gratuito é esse aqui ó, eu não sei que jogo é esse, eu vou pegá-lo aí, ou como de costume, e aí, como será que é, tem cara de, daquele StarCraft, tem cara de um StarCraft independente, né, StarCraft independente, Galactic Civilization, então clica aqui em obter, aguarda um pouquinho, carregando seu pedido, ó, 75 quilos de desconto, pedido, fazer pedido, muito obrigado, eu que agradeço mais um game aí, para nossa coleção de games, certinho, outra coisa interessante, sempre, eu digo para vocês, é bom dar uma bisoiada aqui, aqui, nos games free, o próximo, que é da Andara, esse game, nome é estranho, ai, de plataforma, né, parece interessante, bem interessante, preciso de um controle urgente, porque os controles que eu tenho, eles não, eles não estão reconhecendo bem, mas tá aí ó, game plataforma semana que vem, lembrando que, nossa querida Epic, ela libera um jogo por semana, então ó, dia 21, e o próximo dia 28, e se clicar aqui em ver mais, tem mais alguns games gratuitos, inclusive, inclusive, vou baixar um agora, a outra coisa, tá rolando aqui ó, na Fortnite, tá rolando um evento do Predador, o cara pensa num negócio massa, né, acho que todo mundo gosta do Predador, né, e tem um evento do Predador, eu vi o anúncio, deixa eu voltar aqui na página principal, que deve estar falando, eu vi o anúncio na internet, inclusive, aqui no Launcher, eu não vi o anúncio, mas eu sei que vai estar rolando esse, esse, essa novidade aí, vamos ver aqui em Store, em Store, talvez em Store apareça, tá rolando essa novidade aí, que é do, ó, estão vendendo a trilogia com os três jogos, ó, o Battlefront 2, que tá de graça até ontem, até hoje de graça, né, hoje é uma hora da tarde, saiu, entrou, entrou esse aqui no lugar, né, e mais esses dois aqui, aqui, ó, o pacote, ó, esse aqui sozinho 5.9, muito bem, ó, mais umas coisinhas aqui, esse aqui é grátis, né, RPG, RPG, famoso MMO, pessoal, tem alguns games que surgem aqui, ó, ó, aqui tá informações sobre, vamos ver o que diz aqui no pacotão, eu sei que tem o Predador, né, se eu sei porque o povo tava falando, ó, e eu vi a foto do bicho também, ó, tem algumas novidades aqui, que estão vindo em breve, ó, Rocket League tem vídeo no canal, esse Thunder Deep, eu posso gravar também, tá, voltemos lá para os gratuitos, voltaremos, ó, ver mais, então como eu tava falando, eu vou baixar aqui, ó, vou baixar um desses aqui, gratuitos, tá, vou baixar para a gente testar, e é bom baixar também alguns games gratuitos para você poder conhecer, né, cara, isso aqui é muito antigo, um real tournament, é muito antigo esse jogo, será que tem o ano do jogo? 2014, não é 2014, isso aqui é muito mais antigo, ele foi sofrendo atualizações, naturalmente, mas tem uma pegada, assim, é um game que tem uma pegada bem insana, bom, de todos esses aqui, ó, tinha um que eu tava interessado, e eu acho que vou baixar agora, ó, no canal já teve vídeo de Fortnite, tá, Rocket League, Hyper Escape não, nem esse aqui, ó, também não, tá, nem o Rogue, também que gravar esses aqui, né, a gente tem que conhecer, ó, o Spiel Break, muito interessante Spiel Break, tá, começou na Epic, agora que tem na Epic e na Steam também, NeverWrite, tem vídeo no canal, topzera, esse aqui, ah, bem legalzinho mesmo, beleza, bram, bram, ó, não tem, não tem, não tem, não joguei ainda, Sequel e Dauntlers, eu gravei também, tava começando de baixo para cima, né, eu peguei esse e esse, mas eu acho interessante, eu tô curioso, esse aqui, tá, tô bem curioso mesmo, e eu vou pegar esse aqui hoje, ó, eu gosto dessa empresa aqui, ó, Gageen, gosto bastante, olha aí a pegada do jogo, ó, será que presta? É um Battle Royale, né, é um Battle Royale com armas clássicas, seria isso, né, o Battle Royale? Ó, aqui diz que é um MMO brutal, estilo Último Homem de Pé, é um Battle Royale, mas é um Battle Royale diferente, eu, particularmente, eu acho, eu gosto muito do Fortnite, eu achei Fortnite um dos jogos que tem o melhor cenário, em termos de qualidade de detalhes e tudo mais, porém, o Fortnite, ele peca, no meu ponto de vista, ele peca com a questão de construir parede, fazer muros, essas coisas, mas tem que ter paciência, cara, não tem paciência para isso, entendeu? Então, por isso que eu jogo o Cyber Hunter, tá, prefiro o Cyber Hunter, porque daí é aquilo ali e pronto, e esse aqui parece bem interessante, ó, e pelo que eu entendi, tem umas espadas, umas katana, né, tem umas katana, então, eu tô bem ansioso para ver essa parada aqui, notem que é um game pequeno, ó, 6 GB, então, eu vou, vou baixar o Wayo, olha os idiomas, né, eu vou adaptar, existe uma conta Epic, claro, né, tu bate pelo Epic, inglês, russo, áudio, áudio pode ser em inglês, tá, texto, inglês, russo, alemão, francês, espanhol, espanhol, americano, ih, não tem, não tem português, mas para o Battle Royale não faz nenhuma diferença, porque não tem campanha, né, então, tá de boa, eu vou obter o Wayo, é, cara, de graça, até tiro na testa, né, falando de graça, deixa eu pegar aqui, parar, eu vou, eu vou colocar a tag, não vou colocar tag nenhuma, tento colocar a tag, não dá certo, muito obrigado, já está obtido, e eu vou fazer o download, acho que vai avisar aqui, instalar agora, eu tenho, eu tenho um HD só para a Epic aqui, e foi, então, o que eu estava falando antes, olha o que está aqui embaixo, ó, olha só, gente, esse game aqui, ó, está lá no Game Pass, tá, já tem vídeo no canal aqui, o gamezinho massa, tá, voltando para cá, então, é isso, fiquem de olho sempre, tá, aqui na Epic Games, que terão outros games gratuitos, né, eu cansei, eu estou com um monte de jogo que eu peguei agora no final do ano, instalado, ó, instalado, eu estou com o White Dogs 1 e Battlefield 2, tá, que está instalado aqui, e agora, esse aqui, os outros eu vou desinstalando, mas eu testei vários, ah, e o Batman, né, o Batman, tá muito da hora, muito da hora esse Batman aqui, tem que terminar essa campanha aqui, tá muito legal, ó, também tem um Sequel, que eu tenho que instalar, também, Sequel, fazer Gameplay com vocês, Thunderdip, que eu testei alguns aqui, né, ó, tem uns gratuitos, né, ó, a Bruce de Blair também, tem que baixar, a Bruce de Blair eu sei que tem como traduzir ele, eu estou com um problema com a tradução, o Torque Light 2, esse aqui sim, eu consegui traduzir ele, é no início ali, no Launcher, no Launcher tem um programinha que tu usa para traduzir, no Launcher é que puxa, bem interessante, né, e é isso aí, galera, eu acho que é isso, até uma próxima aí, um forte abraço, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí